Os Moreninhos Fica falando pros amigos que hoje eu sou passar Mas quando bate a saudade dá liga pra mim Fica mandando foto com carinha de carente E dizendo que queria que eu estivesse aí Mas foi você quem quis assim Acabar com o nosso amor Agora aguenta as consequências de um amor que se acabou E cada lágrima que você chorar E seu voz de lição pra você Você não tem o direito de falar Que eu não fui mulher pra você E cada lágrima que você chorar E seu voz de lição pra você Você não tem o direito de falar Que eu não fui mulher pra você Você não tem o direito Fica falando por aí que eu fui um erro Só abre a boca pra falar mal de mim Tá sendo ingrado quando fala só dos meus defeitos E não lembra dos momentos que te fiz feliz Fica falando pros amigos que hoje eu sou passar Mas quando bate a saudade dá liga pra mim Fica mandando foto com carinha de carente E dizendo que queria que eu estivesse aí Mas foi você quem quis assim Acabar com o nosso amor Agora aguenta as consequências de um amor que se acabou E cada lágrima que você chorar E cada lágrima que você chorar E seu voz de lição pra você Você não tem o direito de falar Que eu não fui mulher pra você E cada lágrima que você chorar E seu voz de lição pra você Você não tem o direito de falar Que eu não fui mulher pra você E eu não fui mulher pra você Eu não tenho o direito Sucesso!